Hoje eu tenho uma novidade aqui para vocês, vamos partir para diretamente da minha cozinha aqui, eu não sei se os nossos amigos lembram daquele vídeo que eu fiz alguns dias atrás de lá da feira de Tremedal, tem um pé de tamarindo e eu gravei um vídeo e mostrei para vocês, hoje eu estava lá colhendo esses tamarindos, beleza? Olha aí galera, para vocês verem, o que você vai fazer hoje, hoje eu vou ensinar a vocês como faz um suco de tamarindo muito saboroso, beleza? O que a gente precisa fazer? Você precisa de uma pequena jarra para você colocar de moio na água o tamarindo Aí pessoal, como eu falei naquele vídeo anterior, tamarindo é um fruto que não é brasileiro, é um fruto que é natural da Ásia, é natural da África e da Índia, beleza? Ele é rico em muitas vitaminas e segundo eles que combate até o colesterol, como eu tenho colesterol alto, hoje eu fui lá cedo para vocês verem, mais ou menos a quantidade que eu captei lá, aí galera, a gente de São Paulo é muito caro, até em vitória da conquista, um pacotinho pequeno é 4 reais, aqui a gente tem de graça, aqui a gente tem com a abundância, amém? Beleza? Então vamos colocar o nosso tamarindo de moio Tirou a casca galera, ó Daqui a pouco a gente vai colocar água Ó galera, para o vídeo não ficar muito longo, vou dar uma pausinha aqui e daqui a pouco a gente volta Aí galera, depois, aqui dá mais ou menos, ó Aqui nós temos mais ou menos uns Umas 10 Uns 10 tamarindo, ó Aqui já é mais ou menos uma receita Ele é bem acedinho Aí eu vou lavar, ó Lavar porque alguns caem e ele acaba rachando no chão Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais ou menos uns 10 minutos aqui na água, ó De molho para ele molhecer Beleza? Vamos pausar de novo, daqui a pouco a gente volta para mostrar o resultado Aí galera, eu deixei só mais ou menos uns 10 minutos só Mas o normal é você deixar de moio mais ou menos de um dia para o outro Que no outro dia, quando você vai ver, já soltou a polpa todinha da base, né? Aí fica só os caroços Agora o que eu vou fazer aqui? Não coar, ó Já coar diretamente no liquidificador Aqui eu não vou jogar fora não Porque não ficou de molho O tempo certo Ainda tem muita polpa ainda, ó Aí eu vou deixar de molho aqui Cortina aqui com mais água, né? Para a gente poder usar em outra vez Certo, galera? Suco de tamarindo é um suco que você tem que colocar bastante açúcar Porque o bicho é muito azedo Deixa eu pegar aqui a minha colher Sou muito bom na cozinha, não, viu? Eu vou colocar aqui mais ou menos umas 4, 5 colheres de açúcar Não gosto de tomar coisa muito gelada, não Mas eu vou colocar aqui uma alinha gelada E aí vocês vão ver o resultado Do suco de tamarindo Vou pegar aqui logo a jarra Vou botar aqui do lado Vou colocar aqui do lado, né, galera? Vou bater aqui de novo, né, galera? Pronto, galera, ó Olha como ficou o nosso suco, ó Ele espuma igual maracujá Olha como ficou o nosso suco de tamarindo Agora nós vamos provar aqui o nosso suco de tamarindo Aí galera, aqui tem problema de... Demora muito tempo pra ir no banheiro Ele solta o intestino, viu? Olha pra vocês verem Como ficou o nosso suco de tamarindo Muito saboroso O docezinho e o azedo do tamarindo É um dos sucos mais gostosos que eu conheço É o suco do famoso tamarindo Uma base, né, com uma casquinha dura Pra plantar Você plantar germina numa facilidade, galera Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Se o nosso Deus permitir Tchau, tchau